Que a paz de Deus caia sobre ti E transborde em todo o teu ser Guarde tua mente e coração E encha de alegria o teu viver Que a paz de Deus venha sobre mim Excedendo minha compreensão E que ela me encontre de manhã Seja sempre minha inspiração Hoje sempre Hoje sempre Até o dia em que estivermos com Deus Pai Hoje sempre Hoje sempre Que nossos dias Sejam de abundante paz Oh Que a paz de Deus Venha sobre nós Excedendo nossa compreensão E que ela nos encontre de manhã Seja sempre Seja sempre nossa inspiração Hoje sempre Hoje sempre Até o dia em que estivermos com Deus Pai Hoje sempre Hoje sempre Que nossos dias Sejam de abundante paz Paz Hoje sempre Hoje sempre Hoje sempre Que nossos dias Sejam de abundante paz Sejam de abundante paz Paz Amém Amém